Em 1998, o governo federal criou um órgão de inteligência para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É o COAF. Inicialmente, ele funcionou no Ministério da Fazenda, hoje, Ministério da Economia. Mas, em janeiro, o governo federal publicou uma medida provisória transferindo o COAF do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. Como é uma medida provisória, ela tem validade de apenas 120 dias. E, se ela não for aprovada por deputados federais e senadores, ela perde o efeito. No último dia 9, uma comissão mista analisou a proposta. Por 14 votos a 11, os parlamentares decidiram que o COAF deve voltar para o Ministério da Economia. Entre os 14 votos que decidiram por isso, dois são de Mato Grossense, o deputado federal Voltenir Pereira, do MDB, e o senador Jaime Campos, do DEM. O senador justifica o voto. Está a entender que Sérgio Moura é dono do Brasil agora. Na verdade, o mundo inteiro, sem países, o COAF é vinculado ao Ministério da Economia. E só aqueles, talvez, caolhos que não entendam um pouquinho da economia, que não entendam um mínimo de quem tem que ser essa responsabilidade, que estão com uma visão diferenciada da pessoa do senador Jaime Campos e da maioria da comissão especial que votou. Na prática, lógico, tem muito barulho e isso se tornou simbólico. Hoje não é assim se o COAF volta ao Ministério da Economia ou fica no Ministério da Justiça. É assim, é se enfraquece o Moro ou se fortalece o Moro. Então, é um assunto até difícil de discutir, porque se você colocar racionalidade nisso, você corre o risco de se desgastar até politicamente. Jaime Campos vai além. Ele diz que o COAF deve ser um órgão independente de interferências políticas. O COAF tem que ser independente. As pessoas que são sindicadas passam por uma sabatina no Congresso Nacional. E é um órgão independente, tanto administrativamente como financeiramente. E, acima de tudo, as pessoas indicadas serão irremovíveis. Porque ela passou a saber ser um órgão político. Isso é um político fascista. Então, eu acho que quem acompanha naturalmente as políticas mundial percebe muito bem que um artigo que você vê lá da professora, mestre, doutora Ana Carolina, que trabalha pelo governo alemão, que era vinculada ao Ministério da Justiça da Alemanha, voltou. Olha, será que a Alemanha, França, Reino Unido, a Argentina, a Espanha e 100 países unidos, todos errados, só o Brasil está certo? Nós estamos na contramão da história. Nós temos que fazer um órgão independente e um órgão que se de fato haja de forma sensata, coerente, responsável e que puna aqueles que certamente praticam ilícito. Na economia, ele é independente. Porque os técnicos lá, ele era um órgão totalmente passivo. Bom, o cara é caracarachá. Aqui tem uma linha média de movimentação financeira, ele põe uma linhazinha. Tá, tuf. Nunca houve ingerência no COAF assim, né? Há poucos dias que deu esse blá-blá-blá de dizer, olha, mexeram aqui, mexeram nas contas do Queiroz aí politicamente. Foi a primeira vez. Depois andaram, enfim, começou essa discussão. Mas eu penso que é uma discussão menor diante do que nós estamos passando aqui. Eu acho que isso se resolve na próxima semana aí, sem muita dificuldade. O ministro Sérgio Moro, né? Ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o ministério lá, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo compromisso, pelo grande, depois do armamento da população, o maior compromisso do presidente Jair Bolsonaro foi combater a roubalheira, combater a corrupção, combater a propina desenfreada aqui nesse país. Então, o que está em jogo é isso sim. Quer dizer, de repente, a banda podre da política lá em Brasília não queria deixar nas mãos do Sérgio Moro esse órgão, que é tão importante, tão importante para descobrir aquilo que se faz de errado no país. E aí, de quebra, como não estava bom assim, de quebra, eles retiraram dos auditores da Receita Federal o poder de encaminhar ao Ministério Público ou à Polícia Federal aquilo que eles identificarem, aquilo que eles apurarem de errado nas investigações que a Receita Federal faz. É mais ou menos o seguinte, dizer assim, professor Lourenberg, se o senhor presenciar um crime, o senhor não é obrigado a denunciar isso.